Diga pra gente como que você entrou no time de Playstation, como é que foi isso? Tá, é... Eu sou muito fã, muito fã da marca há muito tempo, apesar de ser do meu primeiro console. Tornei fã porque o meu vizinho tinha um Playstation, então tava todo dia na casa dele. E eu joguei muito Playstation na casa dele. E aí quando ele me... Quando eu comecei a ganhar dinheiro e tudo mais com internet, era aquilo. Eu queria comprar tudo relacionado a Playstation. Então eu tinha lá em casa, pelo menos assim... Não tô exagerando, quem foi lá em casa já viu. Tinha uns 12 Vitas. Caraca! O que é isso? Maradições diferentes assim? Eram. Beleza, aí fiz uma pub de Ghost of Tsushima, foi legal. Eles falaram, Bruno, então, a gente vai receber alguns Playstation 5 aqui no Brasil. A gente tá considerando você. Você tem interesse? Pô! Eu já tinha feito a pré-venda de dois Playstation 5. Eu também, a mesma coisa. Eu fiz isso também. Todo mundo queria comprar. Se você não comprar, você não ia comprar de morro. Você não ia comprar. É, porque acabou o estoque. Exatamente. Eu fiz a pré-venda de dois, então eu tenho três Playstation 5 lá em casa nesse momento. Eu não posso desfazenna. Tá vendo? Eu não sei.